Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 4 do capítulo 5. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus. Isto de ter verdadeira luz para guardar a lei de Deus com perfeição é todo o nosso bem. Sobre esta assenta bem a oração. Sem este forte alicerce, todo difícil vai em si falso. Se não lhes derem liberdade para confessar-se, para tratar de coisas de uma alma com pessoas semelhantes, ao que tenho dito, atrevo-me a dizer mais. Pois bem, pode ser que ele se engane. E é bem que não se enganem todas por ele, procurando sempre que não seja contra a obediência. Pois há meios para tudo e valem muitas almas. E assim é bem que pelos meios que puder isto se procure. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.